Olá, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar com probleminhas de adição e subtração. Para isso, eu trouxe dois convidados especiais, Caio e Wendel, que são da escola Orlando Paraim. Sejam muito bem-vindos! Eles vão estar ajudando aqui a resolver alguns probleminhas de adição e subtração. Como é que eles vão resolver esses problemas? Utilizando alguns materiais que estão aqui na minha mesa. Então, a gente vai fazer a leitura do problema e eles vão escolher o material que eles querem utilizar para resolver o probleminha. Então, temos material dourado, temos aqui papel e canetinhas para eles fazerem os cálculos, temos palitos de picoleta, pinhas de garrafa, o ábaco, que são materiais que a gente pode estar utilizando para resolver de forma concreta, né, os resultados aqui das operações de adição e subtração. Então, preparados, meninas? Vamos ao nosso primeiro problema? Então, vamos lá! A aula de matemática, vamos para o nosso primeiro probleminha. O que é que temos aqui no nosso primeiro problema? Na biblioteca da escola tem 54 livros infantis, 31 livros juvenis e 23 livros de romance. Quantos livros tem na biblioteca? Então, o probleminha quer saber quantos livros tem na biblioteca. O que é que vocês vão precisar? Como é que vocês vão resolver isso para achar quantos livros tem na biblioteca? Venham aqui escolher o material e voltem para a mesa para tentar resolver esse problema. Escolham aí. Tem papel, né, tem as canetinhas para vocês fazerem as contas, tem material dourado. Podem pegar aí, fica à vontade. Se quiser material dourado, se quiser algum material aqui para ajudar aí como suporte. Então, vamos lá! Vou ler mais uma vez enquanto vocês vão pensar aí, tá? Na biblioteca da escola tem 54 livros infantis, 31 juvenis, 23 de romance. Quantos livros tem na biblioteca? Podem resolver aí. Vejam que eles escolheram, né, dentre todos os materiais, o papel e o lápis. Então, eles agora estão ali, ó, analisando, olhando os números que os probleminhas estão trazendo, né, como informação. E estão realizando a continha. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que cada um fez aqui. Olha lá eles resolvendo, pensando. Quando chegar o resultado é só trazer aqui para mim, tá? Já terminou ali, vamos lá! Vamos ver aqui Caio e o Wendel. Olha, Caio utilizou aqui, eu vou pedir para focar bem aqui nessa imagem. Fiquem aqui, meninos, vamos conferir. Como foi que você pensou, Caio, para resolver o probleminha? Conta. Você armou a conta, não foi? Ele armou aqui, ó, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e ele chegou ao resultado 108. Então, ele resolveu através do algoritmo. A mesma coisa fez o Wendel. Utilizou ali as informações do probleminha e fez um cálculo, foi a maneira, né, que eles conseguiram resolver esse probleminha, mas poderiam ter sido de outra forma. Parabéns, meninas! Vamos conferir aqui o resultado na telinha. Olha só, da forma que vocês responderam, exatamente 108. Vamos agora para mais um probleminha. Fique aí olhando que agora vocês vão já escolher aqui o que é que vão querer resolver. se vão continuar com lápis e papel. Olha só o que diz esse problema. Luciana convidou 39 crianças para a festa de aniversário da sua filha. 10 são meninos. Quantas são as meninas? E aí? Pensa direitinho, ó. Luciana convidou 39 crianças para a festa de aniversário da sua filha. 10 são meninos. Quantas são as meninas? Tem 39 crianças e a gente já tem a quantidade dos meninos. E aí, vocês vão querer resolver como? Utilizando material dourado, vão continuar com papel, vão utilizar palitos, vão ficar com papel? Então, vão lá para a mesa resolver. Vamos ver como é que vocês vão resolver agora este probleminha. Pensem aí. Já temos o total de crianças, 39. Dessas 39, 10 são meninos. O que é que é preciso fazer para descobrir quantas meninas são? Será que vocês já conseguiram aí pensar? Vamos lá. Eles estão ali tentando mais uma vez, fazendo o cálculo, utilizando o algoritmo, vamos ver se eles vão fazer uma continha de adição ou de subtração para encontrar o resultado. Pensem aí. O probleminha, mais uma vez, eu estou dizendo que tem 39 crianças. Dessas 39, 10 são meninos. Quantas são as meninas? O que é que é preciso fazer? Vocês podem também desenhar, se sentir dificuldade na conta. Então, vocês podem aí também desenhar. Terminou o Wendel? O Wendel terminou. Pode vir aqui enquanto o Caio está pensando. Pensa aí, Caio. Vamos lá, Wendel. Olha aí, o Wendel. O Wendel aqui são 10. Ah, isso mesmo. Ok. O Wendel, vou mostrar aqui a de Wendel, tá? Que ele já trouxe, ó. Ele também resolveu fazendo um cálculo, tá? Ele pegou aqui, ó, a maior quantidade, retirou a menor e chegou o resultado 29 meninas. E vamos ver aqui como o Caio também fez. 39, tirou aqui 10 e ficou 20. Será que essa continha aqui que ele fez está correta? Vamos verificar. Olha só. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o 39, tirar o 10, que já são os meninos, e aí o resultado a gente descobre as meninas. Caio, ele só esqueceu que aqui teria que descer o número 9. Ele repetiu o 0, né? Do 9, não tinha nada para tirar, repetiu o 9. E o Wendel acertou corretamente. Parabéns, meninas, e obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho